Três jovens foram resgatados na manhã desta terça-feira depois de permanecerem mais de uma semana sob os escombros após os terremotos que atingiram a Turquia e parte da Síria no dia 6 de fevereiro. O balanço oficial dos dois países afetados indica mais de 35 mil mortos e apesar das operações de resgate continuarem, a expectativa de encontrar novos sobreviventes é baixa. Veja o exato momento em que um raio atinge a estátua do Cristo Redentor no Rio. O registro é do fotógrafo Fernando Braga, que tentava esse flagrante há mais de um ano. Ele disse que foram mais de três horas com a máquina posicionada e cerca de 500 fotos. Uma delas captou o raio. Linda fotografia. Susto na Inglaterra. Uma bomba da Segunda Guerra Mundial explodiu quando era desarmada por um robô. A explosão foi ouvida em um raio de 24 quilômetros. Como a polícia tinha isolado a área, ninguém se feriu. A bomba de 250 quilos tinha sido encontrada durante obras na rede de gás da região. A embaixada dos Estados Unidos em Moscou recomendou que os americanos deixem o país imediatamente. A justificativa é o risco de prisões indevidas e de assédio pela polícia russa. Em janeiro, o Serviço Federal de Segurança da Rússia abriu um processo criminal contra o cidadão americano por suspeita de espionagem. A fábrica de chocolate Spam pediu falência à justiça. A empresa de 88 anos acumula mais de 200 milhões de reais em dívidas e já estava em recuperação judicial. A marca, que ficou famosa pelos cigarrinhos de chocolate, reconheceu que não tem capacidade de honrar as dívidas. O grupo estuda vender a marca e a área onde funciona a fábrica na Grande São Paulo. Uma camisa usada e autografada pelo astro do basquete, Kobe Bryant, saiu por 30 milhões de reais no leilão. Ele usou a camisa em 25 partidas da NBA, numa temporada em que acabou eleito o melhor jogador da liga. O valor pago é o segundo maior em artigos ligados ao basquete. O recorde é de uma camisa que Michael Jordan usou nas finais de 98, vendida por quase 55 milhões de reais. Um coração no meio da floresta é a homenagem feita por um fazendeiro para sua mulher, que morreu há muitos anos. Ele plantou centenas de carvalhos em forma de coração e a ponta ficou voltada para a casa de infância da esposa. Os moradores de uma casa na Malásia encontraram no teto de casa duas cobras gigantes. Os sépteis mediam entre 4 e 5 metros. Os bombeiros tentaram tirá-las fazendo buracos no forro até que ele cedeu. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, nem humanos, nem animais. Na universidade americana, dessa vez foi na Michigan State. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas. Não está claro se a morte do criminoso ocorreu durante outro tiroteio ou se ele se matou. O suspeito, de 43 anos, não teve identidade revelada. Agora vamos saber os destaques de entretenimento do Portal Bandimuth com a Mayara Nascimento. Se você é fã do bom e velho sertanejo brasileiro vai gostar dessa novidade. A dupla Mayara e Maraíza acabou de lançar o seu novo projeto, que é o DVD Identidade. E olha, o DVD já está disponível nas plataformas de áudio e vídeo, viu? Está um estouro. Inclusive, a dupla até contou que é uma emoção muito grande ver os fãs cantando as suas músicas novas, suas músicas inéditas. Enfim, elas disseram que foi o maior prazer gravar esse DVD. Inclusive, uma das músicas dele, que é a Culpa é Nossa, já está entre as dez músicas mais ouvidas no Spotify brasileiro. Então, se você ainda não ouviu, você está perdendo tempo, viu? Corre lá. O DVD Identidade da dupla Mayara e Maraíza. E a gente fica por aqui. Essas e outras notícias você acompanha em portal bandimulti.com e também em nossas redes sociais. Até mais!